Quando veio pescar, aqui, aí chegaram lá correndo agora, falando que tem uma cobra grande aqui e disse que tá com a cabeça lá de fora. Vamos ver lá, gente, se realmente é verdade. Tem alguma coisa ali com a cabeça lá de fora mesmo. Eles chegaram lá assustados. Gente, é uma cobra. Tá parecendo com a sucurinha, minha comadinha. Meu pai, compadre, é uma cobrana. É, não, minha comadinha. Olha o que que sucurinha, com a cabeça lá de fora mesmo. Olha lá, sucurinha. Minha comadinha, que cobra grande é essa, compadre? Minha comadinha é uma sucurinha com a cabeça lá de fora. Você já tinha visto uma sucurinha massa dessa? Minha comadinha é uma sucurinha com a cabeça lá de fora, tomando sol. Tá tomando sol, compadre. Vai mais perto, vai mais perto, vai subir. Sabe o que é, compadre? O que é? Comeu alguma coisa grande e não tá conseguindo nem sair do lugar. Não é, compadre? Não, não, sumiu, sumiu na água, tá vendo? Eita. Não é, compadre, não. Não, compadre, se ela pegar o menino aí é perigoso. Eita aí. Meu Deus, esse açude tá cheio de peixe grande. Nós estamos comendo. Comadre, meu céu. A sucurinha, violinha. Comadre, você viu? Comadre, eu ia banhar hoje de tarde nesse açude. Então, ainda bem que viu. Tem que olhar pra banhar, não. E daquele dia, compadre, que eu fiz, foi atravessar o açude, nadando. Comadre, você tem coragem. Comadre, você tem 20 reais pra você trazer esse açude. Não, compadre, e você me desse milho, milho. É porque eu gosto de dinheiro. Mas a minha vida, eu gosto mais, compadre. Com coragem. Eu tenho três galinhas grandes, gordas lá em casa. E o galo. Eu lhe dou pra você atravessar o açude. Vai lá, compadre. Três galinhas e o galo. Três galinhas. Três galinhas e o galo você me dá. Dou, compadre. Agora sim, se a cobra lhe pegar também, o seu bem é meu. Não, não pode. Não, não pode. Deixa quieto. Só três galinhas e um galo. Não, deixa isso pra lá. Não vai ser em real. Não, não. Deixa, deixa, deixa. Galinhazinha e galo não vale a pena, não. Minha vida é mais importante. 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 Obrigado.